A tensão para o flagrante aumentou mais de 10 vezes o número de motoristas que escaparam do pedágio nas estradas de São Paulo. Por isso a fiscalização aumentou. O que pode parecer barato sai caro. Põe no ar. O ônibus e o caminhão passam normalmente pelo pedágio no sistema Anchieta Imigrantes. Na imagem seguinte, o flagrante da evasão. O motorista da carreta passa e derruba a barreira de contenção. No sistema de cobrança automática, a cancela só é liberada quando a luz verde está acesa, o que não era o caso. Neste outro flagrante, o caminhão biarticulado também ignora a cancela e passa sem pagar a tarifa de pedágio. Veja a imagem por outro ângulo. O motorista infrator acelera o veículo para transpor a cancela. Cenas como estas estão se tornando cada vez mais comuns. O número desse tipo de infração aumentou mais de 10 vezes de 2014 para 2015 no estado de São Paulo, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem. Nesse período, as multas foram de pouco mais de 7 mil para quase 87 mil. Quem fura o pedágio parece não levar em consideração é que as câmeras vão registrar as placas do veículo. O aparato sai caro, pode acarretar a perca da habilitação dele, suspensão, direito de dirigir e o motorista que depende da sua carta para dirigir, sem habilitação, não tem como ir trabalhar. A multa por evasão de pedágio é de R$ 127,69. É infração grave, com 5 pontos na carteira prevista no Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o policial rodoviário, o aumento nas infrações ocorreu com o reforço na fiscalização. Ao longo de 2015, as concessionárias, junto com a Polícia Rodoviária e a Artesp, verificou essa problemática de um aumento exponencial no número de evasões. E foi tomada uma ação da fiscalização dessas infrações, de forma a impedir que as pessoas cometam essa infração. E não adianta querer escapar de pagar a multa usando a malandragem. Se o motorista tentar esconder a placa do veículo ao fugir sem pagar o pedágio, ele pode ser enquadrado no crime de estelionato. O tenente, que já abordou muitos motoristas fujões, diz que a justificativa mais frequente é a crise. As pessoas, ao serem abordadas, eles alegam que está muito caro o pedágio, o frete é baixo, ou não tem o dinheiro para pagar o pedágio. Essas são as principais justificativas deles, quando são flagrados, se evadindo do pedágio. Seu Eufrásio acredita que são as filas nos pedágios que incentivam os motoristas a tentar passar mais rápido para não atrasar a viagem. Eles veem aquela fila excessiva, um fluxo de carro muito grande, acaba pegando o fluxo mais rápido, que acha que vai pagar o mesmo valor, mas no futuro, com o boleto. Isso é o que eu penso. Mas não é isso que acontece? É, eu acho que não é isso que acontece. Mas eu acho que quem faz isso é o que pensa. O encarregado de ferramentas conta que pega a estrada com frequência para ir ao trabalho ou para passear. Por isso, instalou o aparelho de cobrança automática, em que a fatura é paga mensalmente. Ele diz que é raro alguém não colar o veículo atrás do carro dele. Quando a cancela abre, o outro motorista aproveita para também passar. Isso é o furo do pedágio que acontece comigo. Normalmente eles pegam atrás do meu próprio carro e evacuam junto. O motorista pode até conseguir passar sem pagar, mas corre o risco de receber a conta depois. As câmeras estão cada vez mais de olho em quem tenta escapar das tarifas do pedágio.